Na estreia do Atlético na Copa São Paulo de Futebol Júnior, um jogador chamou muito a atenção. O atacante Felipe Chiquete. Junto com o Renan Viana, os dois fizeram uma dupla de ataque que se entendeu muito bem, deram muito trabalho adversário e o Felipe foi envolvido nos quatro gols. Com assistência, sofrendo pênalti e marcando duas vezes. E os torcedores já ficaram animados com essa situação, né? A Copinha, eu acho que ela gera essa relação do jogador mais jovem com o torcedor, onde esse jogador acaba gerando expectativa. Mas você vai falar, pô Tiago, será que um garoto de 17 anos, muito novo, que até pouco tempo estava no sub-17, ele tem algumas chances de subir? Ele deveria subir já para o time principal? E eu vou relembrar uma história recente que a gente vivenciou muito de perto, de um dos principais destaques do Atlético em 2022 e que também passou por algo bem parecido. Obviamente, eu estou falando do Vitor Roque. O Vitor Roque foi um dos destaques do Atlético em 2022, fazendo gols de classificação em Libertadores, fazendo gols importantíssimos, inclusive que garantiram o Atlético nas Libertadores no dia 2023. foi um cara que aproximou muito o Atlético do gol. Sempre que ele entrava, o time era mais perigoso, o time se tornava uma equipe que chegava mais perto de finalizar, de ter um futebol mais ofensivo, porque o Vitor Roque é muito talentoso. E eu não estou querendo comparar o Vitor Roque com o Schickett. Acho que o Schickett, ele não precisa dessa comparação. Mas eu acho que o Vitor Roque pode ser um exemplo para a diretoria do Atlético. Também para o Schickett, porque o Vitor Roque é um moleque extremamente trabalhador, concentrado no que faz, muito bom no que faz. Mas eu estou falando mais voltado para a visão de diretoria, para a visão de clube. Porque quando o Vitor Roque sai do Cruzeiro e chega ao Atlético, eu lembro muito bem. Não existia um frisson todo de, pô, esse cara tem que jogar no elenco principal. Já esperavam que o Vitor Roque fosse para o elenco sub-20. Que é natural quando você está falando de um jogador de 17 anos. No caso, o Vitor Roque tinha essa idade quando ele chegou no Atlético. Mas o que o Atlético fez? O Atlético deu uma oportunidade para o garoto jogar com o grupo principal, ter minutagem com o grupo principal, e o garoto foi se justificando, porque ele era muito bom. E se o Chiquete for para o grupo principal e não der essa resposta? Ele volta para o sub-20 e termina de fazer a transição da base para o profissional. Só que às vezes eu acho que falta essa vontade de arriscar por parte do Atlético envolvendo jogadores jovens. E sempre quando arrisca, eu sinto que a resposta é positiva. Óbvio, existem nomes que subiram da base e não deram a resposta esperada. Existem nomes que subiram da base e não tiveram resultado legal. Até destaques que a gente vivenciou jogando com a camisa do Atlético nas categorias de base, quando subiram não foram a mesma coisa. Mas você precisa dar o benefício da dúvida. É o que eu sempre falo, antes de um jogador chegar no Atlético, por exemplo. O benefício da dúvida pode te dar um retorno muito grande. O benefício da dúvida pode te dar um retorno incalculável. Um reforço que talvez você não tivesse condição de ir no mercado e contratar um jogador desse. O Felipe Chiquete, ele joga numa posição que o time principal, inclusive, não tem. Deveria ter. Que é a posição de segundo atacante. Será que vale mais a pena manter o Marcelo Cirino recebendo um salário considerável? E nada contra o Cirino. Mas será que vale a pena manter o Cirino ou apostar no Chiquete, no principal? O garoto, no Campeonato Brasileiro Sub-17, na temporada passada, em 14 jogos, fez 11 gols. Mostrando uma versatilidade gigante no jogo dele. Uma versatilidade na hora de construir, saindo da ponta pra dentro. De ambas as pontas, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Trabalhando como um camisa 10, jogando ali atrás de um centroavante. Trabalhando como esse segundo atacante, onde eu acho que é a posição que ele mais se destaca. Jogando mais à frente, como um centroavante. Mostrando uma versatilidade enorme na hora de finalizar. Um jogador que não é esse, camisa 9, mas encontra soluções muito fáceis. E eu acho que é isso que aproxima o Vitor Roque do Chiquete. A capacidade de encontrar soluções. A capacidade de estar ali sempre pensando alguns segundos à frente do marcador. Os gols que o Chiquete faz contra o Picos, mostram isso. Capacidade de área, de posicionar e fazer um belo gol de cabeça. Capacidade de entrar no espaço vazio, acaba sofrendo pênalti. A assistência numa transição, onde ele mostra habilidade pra driblar o goleiro e faz um cruzamento perfeito. E o último gol que é um golaço, um gol de quem sabe. Talvez eu esteja empolgado pela atuação. Mas eu acho que, pelo menos em três peças do elenco, o Atlético deveria apostar na sua base. O Atlético deveria apostar em jogadores que podem entregar o que o elenco principal não pode. E de verdade, tem três garotos nessa base aí que eu acho que são especiais demais. O Chiquete, o Juninho e o Danielzinho. Esses três garotos, eles têm algo assim, diferente. Eles têm um Borogodó. Mas falando especificamente do Chiquete, porque eu acho que foi o grande destaque, e eu já tinha falado antes do jogo, pra mim vai ser o grande destaque do Atlético nessa copinha. A gente, de certa forma, tem até uma certa noção do que o Siriano pode entregar. Mas a gente não sabe do Chiquete. E assim, o Atlético tende a perder muito pouco. Numa aposta, o Atlético tende a perder muito pouco. Quem dera que quando eu apostasse lá na KTO, eu tivesse uma cota de chance de perda tão baixa. Porque se o garoto não render nos dois primeiros, três primeiros jogos, desce ele. Bota ele pra jogar no sub-20. Ele ainda tem um caminho pra percorrer na base, se for essa a escolha do Atlético. E tá tudo bem. Talvez ele realmente precise estar mais maduro. Mas se em três, quatro, cinco jogos ele não dá uma resposta foda, e o Atlético ganha mais um garoto como o Vitor Roque. O Atlético ousou com o Vitor Roque. O Atlético apostou com o Vitor Roque. O Atlético falou, calma aí, garoto. Você vai estar aqui com a gente. E teve o retorno. E eu acho que deveria fazer a mesma coisa com o Filipe Chiquetti. Riana Viana, pode ser importante. Juninho, pode ser importante. Danielzinho, pode ser importante. O Atlético deveria olhar pra sua base como uma possibilidade de fazer dinheiro também. Como eu já falei aqui, eu acho que a base deveria estar sempre sendo utilizada. Vendeu um. Tem outro ali. Não tô falando pra botar 50%, 50%. 50% do elenco da base, 50% comprado. Eu tô falando 3 de 30. Tô falando de 10%. E é nesses 10% que o Atlético, repito, pode encontrar reforços que o mercado talvez não ofereça ao Atlético. Jogadores de um nível de talento que o mercado talvez cobre caro demais. E o Atlético tem no seu próprio CT. O Chiquetti é talentoso. O Chiquetti, como eu falei, encontra soluções muito fáceis. E o jogo de futebol ele é muito equilibrado numa Série A de Campeonato Brasileiro, numa Copa do Brasil, numa Libertadores. Se você tem alguém que encontra soluções de maneira quase instintiva, quase num dom ali de garoto, de jogar bola, de ser talentoso, você já tá saindo na frente do seu adversário. Você já tem uma vantagem em relação ao seu adversário. E esse cara das soluções ele nem sempre precisa ser o mais experiente. O futebol brasileiro produz muito talento. O futebol brasileiro tá sempre produzindo um jogador especial. E eu acho que o Chiquetti é um desses jogadores especiais. Calma, não quero botar responsabilidade no garoto. Mas como eu falei, acho que merece o benefício da dúvida. E merecendo o benefício da dúvida, assim, deixa passar a copinha. Testa o moleque em alguns jogos no estadual, assim como o Juninho, assim como o Danielzinho, assim como o Renan Viana. Falta muito pouco pro Atlético acertar em basicamente tudo. Mas algo que precisa melhorar institucionalmente é essa questão da base. é essa questão da base. Vamos lá.